Estou a te falar Pra ele o meu louvor e a minha adoração É este o Deus que te ofereço, abre o seu coração Se você quer chorar e as lágrimas não rolam E a angústia inunda o teu ser Nada mais te satisfaz, procuras um abrigo Para esconder o teu sofrer Escute com atenção o que eu vou lhe dizer Deus importa muito com a tua vida Outro igual não há e nunca haverá Pois eu vou usar sobre ti o seu olhar Seu olhar Estou a te falar do grande amor de Deus Que não poupou seu filho amado pra salvar você Pra ele o meu louvor e a minha adoração É este o Deus que te ofereço, abre o teu coração Viver longe deste Deus Pra mim não faz sentido É como a praia sem mar Uma noite sem luar O céu sem as estrelas Sem Cristo não sei caminhar Escute com atenção o que eu vou lhe dizer Deus importa muito com a tua vida Outro igual não há e nunca haverá Pois eu vou usar sobre ti o seu olhar Seu olhar Seu olhar Estou a te falar do grande amor de Deus Que não poupou seu filho amado pra salvar você Pra ele o meu louvor e a minha adoração É este o Deus que te ofereço, abre o teu coração Coração Meu 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 coração